E a Marvel, vendo que a Bruna tava meio quietinha ali na festa, meio separadinha, não tava querendo trocar ideia com ninguém, chamou ela pra cantar a música, aproveitar que era a música, né, ergue a cabeça, deixa a tristeza, peraí, ergue essa cabeça e deixa a tristeza ir embora? Ergue essa cabeça... Enfim, cara, esqueci a letra. O negócio é, a Marvel cantou essa música pra ela e eu achei fofinho o momento, porque a Bruna tava bem abatida e sozinha na festa, cara. Então, se liga a resenha. Hoje tão assim, ó. Ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer, é dia de sol, mas o tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar. Entendeu? Entendeu? É a Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar, ergue essa cabeça e esqueci o resto, véi, só me lembro dessa parte, ergue a cabeça. O negócio é isso, ergue a cabeça e mandar a tristeza ir embora. Eu esqueci como é que conecta essa parte com a outra na música. Mas a resenha é, cara, a Bruna tava sozinha e ela tá, tipo, não sei se ela tá um pouco chateada, né, ou deprimida. Espero que isso não continue durante muito tempo, porque isso pode afetar o jogo dela, cara, depois da saída do Gabriel. Ela tava bem abatida, cara. E o Gabriel, será que ele entra na Fazenda, véi? Eu acho que a Fazenda vai começar, né, a colocar uns ex-BBB, né, tomando por base que na última edição não teve ex-BBB, coisa que até me surpreendeu, cara. Não teve ex-BBB na última edição, ou tô enganado, ou teve. Lembro que o Bill, na edição do Rico, ele foi. Mas dessa vez, acho que seria interessante jogar o Gabriel, né, a segunda chance que ele precisa aí, ó. Segunda chance, com esse dedo machucado. Enfim, vamos pra mais um vídeo, gente. Então abre o canal aí que já tem outro rodando. É nóis!